Você tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti eu lembro da tua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, eu ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta